Gente, amores, aqui é a Avenida Central de Chiquichique, é a Avenida JJ Seabria. O lockdown começou hoje, mas ainda tem muita gente andando, ó, na cidade. Eu vim aqui pra registrar e mostrar pra vocês, tá? Lembrando que tem que usar máscara, gente, ó. Xandio tá de máscara, tô de capacete, uma fã me deu um presente. Gente, quero agradecer o presente, obrigado, Rafael, toda a família dele, o pai dele, a mãe dele, tá? Então vou mostrar aqui um pouco da Avenida pra vocês. Ganhou um presente aqui, top, bicho, ó, pra isso. Lacrou. Então Xandio vai mostrar um pouco, menina, vamos ver se consigo, tá? Espera aí. Mano, aqui é a Avenida. Olha como que está a Avenida, no centro de Chiquichique. As lojas estão todas fechadas, mano, ó. Tudo lacrado na cidade, ó. Tudo, 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 tudo. E Xandio mostrando pra vocês aqui como que está a Avenida, tá? Tudo lacrado, gente. Só tá aberto ali, ó. Só é a farmácia, tudo, ó. Não tem nada aberto, fia. Nada, nada, ó. Tá, ó, vem. Menina começou a fazer prinsk-chick. Tudo lacrado, ó. Algumas pessoas acham que estão trabalhando e estão chegando o trabalho, né? Olha pra cá, gente. A cidade está voltada. A gente está fazendo aqui o quê? E aí? Tá, tá esperando sua mãe, é? A Alice mora ali, é. Ah, tá. Olha, gente. Então só entrega a delivery na cidade. Só é gás, só é farmácia. Alguns supermercados, é tudo a delivery, viu, gente? Não saia de casa, só vinha aqui que está vindo. Só pra te mostrar como que está a cidade. Olha como que está. Babaco. Menina, eu sinto tanta falta quando a gente me lava aqui no 7 de setembro. Olha, gente, pra isso. Vazia. 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 Olha lá, a farmácia está aberta, ó. Vazia, vazia. Uns estão aproveitando, estão correndo. Oi, amor. Tá vazia, mano. A cidade tá vazia. Tá vazia, vazia. Uns fazendo cooper. Oi, gato. Olha ele. Deixa eu mostrar meus amiguinhos. Ai, que delícia. Adoro. Adoro. Ai, ai. Oi, amor. E olha, fina. Ela lacra. Olha, gente, ninguém na cidade. Uns estão aproveitando, fazendo, andando aqui na ciclovia de bicicleta, ó. Pra perder as banhas, né, querida? E é isso, mano. Ninguém na cidade. Tem umas pessoas aí fazendo cooper, outros fazendo bicicleta, uns correndo. E é babado, né? Só os corajosos que saem nesse lockdown da cidade. Oi, amor. Arrasou. Tá vendo? Eita. Tchau, gente. Use máscara e álcool gel, tá bom, meus amores? Oi, gata. Fina. Ai, lembrei da minha amiga que faleceu. Rodilha, que Deus o tenha. Uma pessoa maravilhosa. Ela faleceu de Covid, gente. Se cuide, fique em casa. Porque Xandilacração não sai mais. Tchau. Uhul.